Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e vamos aí pra mais um episódio do nosso Papo Reto. E hoje eu vou falar sobre balanceamento, cara, um assunto que tá muito quente, principalmente se você joga Black Desert Online. Muitas pessoas acreditam que é impossível você balancear um MMORPG, principalmente depois que ele atinge uma certa quantidade de classes. Outras, como eu, acham que isso é muito possível, então a gente vai falar um pouco sobre esse tema hoje. E eu já queria começar falando sobre isso, né? Sobre as pessoas que acham que é impossível que você faça um balanceamento decente hoje pros MMORPGs. É impossível que isso aconteça. E eu acho que o que mais me desagrada nesse argumento, nessa crença, vamos colocar assim, e o que me faz não acreditar nela, é o fato de que quando você coloca essa afirmação, você automaticamente tira a responsabilidade da empresa de fazer o balanceamento do jogo. Porque, já que é impossível que se faça um balanceamento decente dentro de um jogo, a culpa não é da empresa. A culpa é da impossibilidade que o universo criou, né? Que não deixa que um jogo seja balanceado depois de um determinado número de classes que ele possui. De certa forma, é como se você estivesse dizendo que as empresas já fazem o máximo que elas poderiam fazer. Mas, no final das contas, não tem como chegar num resultado satisfatório. Porque é impossível. Por que é impossível? Porque sim. E eu não consigo acreditar nesse argumento justamente porque eu não consigo enxergar que as empresas fazem o máximo que elas podem fazer com relação ao balanceamento. Não é como se o balanceamento estivesse no topo das prioridades de um jogo. Ele acaba ficando sempre em segunda, terceira, quarta escala de prioridade. Ou vocês acreditam que uma empresa vai deixar de lançar uma classe nova porque ela pode criar um certo desbalanceamento no jogo? Eu não acho que isso acontece. O modo de operação básico que a gente conhece é lançar a classe nova e depois a gente vê como que a gente encaixa ela. Muitas vezes a classe chega, fica quebrada, desbalanceada por semanas, meses, até que a empresa faça alguma coisa para tentar ajustar ela dentro daquele panorama geral que as classes do jogo já têm. Eu estou usando aqui como exemplo principalmente o Black Desert Online, mas eu tenho certeza que você que joga qualquer outro jogo deve perceber mais ou menos esse mesmo raciocínio acontecendo. Eu tenho para mim que os jogos que meio que dependem de um cenário competitivo, como os jogos de luta, por exemplo, eles fazem um trabalho mais interessante nesse sentido. E eu não estou dizendo que o balanceamento dos jogos de luta é perfeito, mas eu acho que ele é muito mais interessante do que os MMORPGs, por exemplo. E quando um novo personagem é adicionado, eu acho que eles levam mais em consideração o efeito que esse personagem tem no todo, porque, como eu disse, o cenário competitivo é muito mais potente. Ele é uma espinha dorsal, ele faz parte da espinha do jogo, então não tem como ignorar isso completamente. Então eu acho que alguns jogos, algumas categorias de jogos mais especificamente, elas levam isso mais em consideração e fazem um trabalho mais interessante nesse sentido. Mas quando a gente parte para os jogos que tem a temática de RPG envolvida dentro dele, aí as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. E ainda nesse raciocínio da coisa ser impossível, existe um outro fator que muitas pessoas defendem, que querem muito que continue num sistema de RPGs, e outras não se importam tanto com isso, que é o fator de qualidades e fraquezas que uma classe tem que ter com relação às outras. Só para a gente exemplificar isso, no Black Desert Online, por exemplo, nós temos duas classes, o lotador e a mística, que possuem uma passiva, que faz com que eles defendam mais ataques mágicos, uma passiva que só eles têm. Então essas duas classes contra qualquer outra classe que tenha ataques baseados em magia, vão defender mais, vão segurar mais o dano, vão tancar mais do que todas as outras classes. O problema é que uma grande parcela, se não a maioria das classes no jogo, são classes mágicas, o que faz com que essas duas classes tenham uma defesa maior do que todas as outras classes no geral. Contra classes que são, de fato, baseadas totalmente em magia, o cenário fica ainda muito complicado, criando o que a gente costuma chamar de counters, que é aquela classe que countera a outra, aquela classe que é, de fato, muito mais eficiente contra a outra classe. Ou os nêmesis, que no caso seria a situação de uma classe totalmente baseada em magia, enfrentando uma classe que tem muita defesa mágica, seria aquele, o nêmesis dela, enquanto aquela classe é o counter da outra. Algumas pessoas defendem que esse sistema precisa existir dentro de um RPG, seja um MMORPG ou qualquer outro sistema que absorve a criação de personagens e a variedade de classes em volta deles, e a possibilidade de você buildar situações diferentes para cada uma dessas classes, que eles têm que ter sistemas, têm que ter o counter, têm que ter o nêmesis, têm que ter esses dois elementos acontecendo ao mesmo tempo. Outras, como eu, já não acham que esse sistema precisaria ser tão forte, tão potente como ele é. E até já deixo aqui para vocês a primeira discussão, né? Vocês gostam desse sistema de counter e de nêmesis? Você acha que tem que existir isso dentro do jogo? Tem que ter uma classe que cautera algumas classes? Tem que ter aquela outra classe que tem os nêmesis dela, que tem umas batalhas quase que impossíveis para ela? Você acha que esse sistema, nessa proporção de quase gerar uma impossibilidade do combate ou de vitória para um dos elementos, principalmente, precisa existir para um RPG ser um RPG? Você acha que esse elemento é fundamental ou não? Deixa aí nos comentários. E voltando ao jogo de luta, que também tem um sistema onde os personagens são tratados como classes, você também tem categorias de personagens. Você tem personagens que batem de perto, personagens que são mais rápidos, personagens que batem de longe, personagens que são baseados em agarrões. Você tem esses grupos também muito bem definidos nos jogos de luta. E apesar de você ter esse raciocínio de counters, de nêmesis específicos, você não tem um cenário de lutas impossíveis. Geralmente, os jogos de luta tentam criar, e cada vez mais eles fazem isso, criar sistemas onde os personagens têm o seu counter, mas eles têm pelo menos um ou dois recursos que servem para counterar aquele counter que ele já tem lá, ou pelo menos para lidar com aquela situação mais vulnerável para ele. Pode ser que exija muito mais habilidade sua, vai exigir mais precisão, mais reflexo, mas você tem o recurso para poder lidar com aquela situação, para a batalha não ser impossível. E, particularmente, eu acho que esse sistema funciona muito bem, sabe? Eu acho que é da hora que você tem uma classe ou um personagem específico que te dá uma dificuldade maior, porque ele tem um leque de recursos que é mais difícil de você lidar com o leque que você tem, mas que aquela batalha se torna possível. Você pode usar a sua habilidade, os recursos que você tem na mão de forma precisa e eficiente para conseguir vencer aquele desafio. Eu acho que esse é o cenário ideal. Você tem um counter, mas ele não é um counter tão grande, que é um abismo para você conseguir chegar ali meio que como uma batalha impossível. Eu acho que diminuir essa distância entre o counter e o Nemesis é o cenário ideal, que eu acho que é totalmente possível que os MMORPGs ou os RPGs façam em qualquer momento. Só que é óbvio que esse sistema, não importa qual seja o caminho escolhido, vai desagradar algumas pessoas. Algumas pessoas que gostam muito do sistema de counters versus Nemesis vão ficar insatisfeitas quando essa distância diminuir entre esses dois elementos. Então não tem como deixar todo mundo satisfeito. A empresa que decidir fazer um sistema que seja mais equilibrado nesse sentido vai ter que lidar meio que com essas pessoas que não vão ficar tão satisfeitas assim. Mas eu sinceramente acho que elas julgariam de qualquer forma. Mas o que acontece é que hoje a maioria dos MMORPGs que a gente tem no mercado trabalha com esse sistema de counters com essa ênfase tão grande. Você vai ter algum grupo de classes que tem ali um poder muito forte contra outro grupo de classes e vice-versa. Esse é mais ou menos o modo de operação da maioria dos jogos atualmente. E até por isso que muitos jogos não investem oficialmente em cenários de PVP um contra um. Porque nesses cenários o desbalanceamento entre as classes fica muito evidente. E nesse caso o desbalanceamento ele pode ser proposital justamente para que o sistema de counters e de Nemesis continue existindo. O que muitas pessoas não percebem é que quando você exige que um jogo seja balanceado você automaticamente exige que o sistema de counters e de Nemesis ele seja ajustado. Não tem como ter counter no jogo para uma classe onde eu vou ter todas as vantagens no mundo, onde eu vou criar um cenário quase impossível de vitória para um grupo ou para uma classe específica e esperar que o jogo vai ser balanceado. É simplesmente impossível. Essas duas coisas não tem como acontecer. Sinceramente, eu acho que esse conceito que foi criado há muito tempo já eu acho que vem desde os RPGs de mesa eu acho que já poderia começar a ser abolido nos MMORPGs principalmente porque todo mundo quer criar um cenário competitivo no jogo hoje. Todo mundo quer ter arena ranqueada quer ter campeonatos quer emplacar esse sistema competitivo o que para mim fica simplesmente impossível quando você tem um sistema de counters e de Nemesis tão forte dentro do jogo. E mais uma vez voltando para o cenário de jogos de luta é tão divertido você ver duas classes que tem esses leques counters versus Nemesis se enfrentando e você vê elas conseguindo lidar com essas situações a classe que tem mais vantagem sofrendo a classe que tem menos vantagem conseguindo ultrapassar os seus problemas e fraquezas e conseguindo a vitória no final tudo isso é muito da hora de você assistir nesse cenário quando esse balanceamento ele está um pouco mais próximo. Então para mim é totalmente possível que os MMORPGs consigam balancear suas classes não importa a quantidade de personagens que eles tenham desde que eles pensem que o sistema de counters e de Nemesis diminua que essa distância entre esse sistema fique um pouco mais próxima. Sem isso não tem como enquanto a gente tiver classes que tem vantagens muito grandes contra uma ou outra classe do jogo é impossível que o jogo seja balanceado. Enquanto os matchups existirem matchups impossíveis não tem como balancear o jogo os recursos tem que ser mais pensados para que essa distância do Nemesis e do Counter fique próxima isso tem que ser resolvido primeiro esse raciocínio nós não vamos ter Nemesis nem Counters tão fortes dentro do jogo e com base nisso vamos fazer o balançamento do jogo aí eu acho que tem como a coisa andar mas se esse raciocínio não for alterado aí não tem o que fazer não importa quais mudanças se vai bufar diminui o dano aumenta o dano os recursos principais passivas que fazem com que uma classe seja muito mais potente contra um grupo de classes sempre vai ser uma prioridade sempre vai criar um desbalanceamento e a outra coisa primordial é que o próprio balanceamento do jogo se torne algo prioritário que se torne uma prioridade geral na hora de fazer qualquer coisa dentro do jogo seja a inserção de novo conteúdo ou a inserção de novas classes eu vejo que a inserção de novas classes no jogo hoje é usado como uma forma de trazer novos jogadores é um conteúdo classe de fato é tratada como conteúdo hoje em diversos jogos e eu acho que esse é um grande erro assim depende da perspectiva né é um grande erro do nosso ponto de vista porque do ponto da empresa continua funcionando novas classes sempre atraem novos jogadores ai meu Deus é um necromante que eu queria tanto jogar e o cara vem pro jogo mas esse cara mesmo ele não se preocupa com o impacto do necromante dentro do jogo como isso vai afetar é apenas a classe que ele queria jogar então dane-se todo o resto que o mundo se exploda desde que minha classe esteja disponível tanto faz o que está acontecendo está tudo certo mas no final das contas o balanceamento do jogo não é responsabilidade do player é responsabilidade da empresa então tudo bem o player pensar assim quem tem que fazer esse planejamento e a empresa mas se isso funciona tão bem será que ela vai fazer de fato? eu não sei e sinceramente do meu ponto de vista a inserção de novas classes nos jogos já não causa tanto impacto quanto causava antes as empresas fazem tanto mistério tanto misticismo em volta das classes e isso não dura nem 24 horas depois que ela é lançada quando uma classe é lançada no jogo tem aquele primeiro impacto de nossa essa classe em 24 horas literalmente a galera já debulhou a classe já viu todos os problemas já viu os bugs já viu os buffs a mais que ela tem o quão quebrada ou quão nerfada ela está isso acontece em uma velocidade muito absurda não é como se os jogadores ficassem semanas ou meses tentando entender como a classe funciona isso não acontece mais nos dias de hoje e eu estou dizendo isso porque justamente por esse período de êxtase da classe ser tão curto que faria mais sentido que as empresas dessem atenção porque elas conseguiriam agradar os dois lados eu vou lançar uma nova classe que todo mundo quer jogar primeiro eu vou lançar essa classe ali no servidor de testes que praticamente todos os jogos tem hoje vamos ver de fato como isso afeta o balanceamento do jogo como ela entra dentro do jogo o nosso planejamento é esse aqui se vai manter o sistema de counters ou não vamos deixar isso definido contra quais classes ela vai ser boa em que setores do jogo ela vai ser boa ou não os jogadores testam ver como ela funciona mudanças são feitas com base nesse feedback só depois a classe de fato é lançada com um raciocínio já definido de como ela se encaixa dentro do cenário das classes atuais é claro que isso é um sonho utópico que nunca acontece nem está perto de acontecer as empresas geralmente anunciam a classe quando ela já está pronta para você então a gente não tem nem chance de participar desse processo de algum tipo de feedback durante a criação da classe no BDO por exemplo a gente já sabe que eles estão desenvolvendo uma classe que vai ser um necromante o necromante na versão BDO e nós temos uma gunner também que vai ser anunciada essas são as duas classes que meio que a PA já se pronunciou oficialmente que está desenvolvendo e vão ser lançadas em algum momento fora as classes que a gente já sabe que estão por ali através de data mining se esse processo de criação fosse feito um pouco mais próximo da comunidade eu tenho certeza que a PA conseguiria fazer classes que se encaixam muito melhor dentro do cenário do jogo atual do que o que ela faz com algumas classes que já entraram no jogo que praticamente quebram toda a estrutura que o próprio jogo criou ao longo do tempo e sabe o que é interessante fazer essa criação junto com a comunidade eu acho que geraria muito mais engajamento para o jogo do que fazer isso às escuras a gente pode ver o próprio exemplo do Ashes of Creation que é um jogo que está todo mês ali soltando fragmentos do que está fazendo que fala hoje fizemos isso aqui amanhã vamos fazer isso aqui no mês que vem vai ter isso aqui de pouquinho em pouquinho o jogo está ali mostrando cada coisa que ele está fazendo dentro do jogo até se tornar o jogo final e cara o engajamento do jogo a gente sabe o que é é um dos jogos mais hypados atualmente então e simplesmente não existe o jogo ainda eu ainda fico impressionado como as empresas de grande porte não usam o que o Ashes of Creation faz como base ou copiam em uma proporção menor aquilo que eles fazem com a sua comunidade porque as empresas hoje se pegassem alguns conteúdos dos jogos e fizessem esse conteúdo ao longo do tempo mais próximo da comunidade mostrando passo a passo que está fazendo mostrando fragmentos de como está ficando quais são os objetivos quais são as ideias colhendo o feedback da comunidade durante o processo de criação cara isso seria absurdo potencialmente absurdo não só porque o jogo já existe a gente já está jogando a gente já consegue avaliar como aquele conteúdo vai entrar dentro do jogo de fato gerando um engajamento gigantesco para os jogos de teorias de possíveis dicas e feedbacks da própria comunidade para fazer aquilo acontecer isso geraria muito mais hype muito mais engajamento e muito mais comentário sobre o jogo do que lançar um trailer obscuro que a gente vai ver por uma semana e depois vai esquecer completamente para depois de um tempo lançar um conteúdo barra classe totalmente cagado que não funciona que é desbalanceado que nem sequer talvez deveria estar no jogo todas as empresas adoram falar que adoram o feedback que estão ouvindo a sua comunidade que querem fazer aquilo que os jogadores esperam no jogo mas na prática nenhuma delas de fato executa isso e sem pensar sobre isso é óbvio que o balançamento se torna impossível porque o balançamento de um jogo afeta nós como jogadores que estamos ali diariamente dentro do jogo enfrentando os problemas que o balançamento causa se você não pega essas pessoas que são afetadas diretamente pelo problema e participa elas desse processo é óbvio que você nunca vai conseguir chegar num resultado comum porque muitas vezes o balançamento pode ser satisfatório para a empresa mas não para os jogadores mas quem está jogando no final das contas então cara eu acho que é totalmente possível que um jogo seja balanceado que um MMORPG seja mais balanceado do que desbalanceado mas nem de longe eu vejo que as empresas fazem o que é necessário para chegar nesse ponto porque do meu ponto de vista o balanceamento ele nunca se tornou de fato uma prioridade para algum jogo ele sempre está secundário às outras coisas é mais importante lançar um conteúdo criar o hype lançar uma classe nova depois a gente ajusta o balanceamento ele sempre vem depois se o balanceamento de fato fosse colocado em uma etapa da prioridade mais alta eu tenho certeza que a gente conseguiria chegar num resultado muito mais muito mais satisfatório do que o que a gente vê hoje não só no BDO mas em qualquer outro jogo no dia que alguma empresa fizer esse trabalho de forma eficiente e aí de fato a gente vê que o jogo não consegue ficar balanceado de jeito nenhum aí talvez eu aceite esse argumento mas até lá eu acho que ainda falta bastante coisa que as empresas poderiam fazer para a gente de fato conseguir chegar num balanceamento decente nos jogos que a gente gosta mas é isso meus jovens comentem aí o que vocês acharam desses pontos que eu coloquei vocês também acham que é impossível balancear os jogos vocês acham já que as empresas já fazem de tudo que não tem o que fazer vocês acham que é possível comenta aí o que você acha de tudo isso não deixe de interagir com esse vídeo dá um likezinho compartilha compartilha com aquele seu amigo que fala que não tem como balancear jogo de jeito nenhum para ver o que ele pensa sobre o que eu falei interaja tudo isso vai ser muito da hora para ajudar esse vídeo a se propagar pela internet e também para você receber notificações dos próximos vídeos que eu fizer se você é novo aqui no canal não deixe de se inscrever também clica no sininho aí para você não perder nenhuma notificação dos vídeos que eu fizer e essas interações que eu acabei de mencionar like, dislike, comentário qualquer interação ajuda você a receber notificações dos próximos vídeos também não deixe de acompanhar os outros canais da Ghosts também o canal de Clips e Reacts principalmente é onde eu posto vídeo todos os dias com materiais que vem direto da minha live que acontece todo dia a partir das 11 horas lá na Twitch o link do canal e o link da live vão estar aqui na descrição e o link do meu Insta também para você que quiser acompanhar meu legado como um gamer pseudo maromba quiser trocar uma ideia mandar uma mensagem sugerir um vídeo pode mandar lá que eu respondo todo mundo no meu direct tem também minha caixa postal se você quiser mandar um presentinho sei lá tem aí tudo na descrição do vídeo e a gente se esbarra na próxima aquele abraço para vocês e eu fui e aí e aí Legenda Adriana Zanotto